bom dia pessoal do youtube eu sou edson silva do canal vida verde e vim aqui pessoal fazer uma adubação de manutenção nesse pezinho de laranja e já estou mostrando os frutos para vocês e vou falar só um pouquinho sobre este adubo pessoal esse adubo ele contém fósforo potássio ferro e contém tudo de bom que possa estar aí ajudando a sua frutífera então ele não é demais porque é um adubo orgânico você pode estar fazendo aí tem aí na sua casa você pode estar fazendo para sua frutífera e deixando a sua frutífera desse jeito aqui ó não tem muito mistério já já eu estou falando com vocês não tem muito mistério para fazer e vocês podem ver que ela dá fruto bastante dá bastante fruto depois que esses fruta que terminar vamos ter mais fruto ela tá bem pequenininha tá com aproximadamente um metro a fruta em vaso e eu vou mostrar para vocês como faz é só a gente está colocando assim ó nas bordas do vaso no cantinho olha você mistura um pouquinho assim bem no cantinho do vaso ele tem uma grande concentração de fósforo pessoal tem potássio à vontade e nunca é demais você tá colocando um pouco adubo orgânico desse aí na sua planta ainda mais com tantos benefícios que ele traz vou jogar um pouquinho aqui também ó pode observar que é tudo orgânico até a palha do coco está aproveitado aqui pessoal que ajuda também segurar a umidade da planta e se você não sabe o citro gosta muito de água gosta muito de ser adubado aqui ó desse jeito tá bom que se você fazer isso aí pelo menos uma vez durante o mês você vai estar ajudando a sua frutífera ficar bem desse jeito igual está a mim aqui e não vai te custar nada é custo zero pessoal essa cinza aqui é uma cinza onde foi queimado isso é cinza pessoal mas é uma cinza onde foi queimado alguns ossos alguns ossos foi queimado nela então por isso que eu estou falando com vocês que ela é tem um osso calcinado no meio dela ela tem potássio por si só né ela tá bem refinadinha e temos aí também pessoal alguns grãozinhos de carvão que esse aqui ó é o nitrogênio para folhagem da sua planta então é isso aí o vídeo de hoje é bem curtinho se você gostou se inscreva no canal deixa aí o seu like para ajudar no crescimento do canal e observe pessoal o jeito que está essa frutífera se não está muito linda não mais muito obrigado e como de sempre aquele grande abraço do seu amigo Edson Silva